Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um mix de semente caseiro. Esse mix que eu vou fazer serve tanto para calopsita, quanto para periquito e para os agapones, tá bom? Antes da gente começar, não se esquece aí de já se inscrever no canal, curtir nosso vídeo e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Vamos lá? Bom, esse mix aqui que eu vou fazer, ele é um mix mais simples. Ele é a mistura que eu dou para as minhas aves aqui. São as principais sementes, ok? É que eu não dou só semente também. Eu dou ração escruzada, eu dou charinhada, eu dou legumes, eu dou verdura, eu dou bastante coisa. Mas essas aqui são as sementes, as principais sementes que a sua ave vai comer. Eu tenho aqui aquelas balancinhas de cozinha, certo? E o potinho. Eu vou fazer para vocês a mistura de um quilo. Eu fui num pet que tem aqui perto de casa e lá ele tem as sementes. Eu comprei aqui o girassol. Girassol. Painso. Perdão. Girassol, alpiste. Painso. O niger, ou niger, eu não sei como é que fala, eu acho que eu falo que é niger. A aveia sem casca e o nosso cárton. Então vamos lá para as medidas. Para a mistura de um quilo, para um mix de semente mais simples, vai ser 400 gramas de painso. Eu tenho toque, gente, eu gosto das coisas redondinhas. Olha lá, passou. 400 gramas de painso. 200 gramas. Do alpiste. Passou um pouquinho, não tem problema. 200 gramas do alpiste. 150 gramas da aveia. A aveia sem casca. A aveia sem casca. A aveia. 100 gramas do nosso niger. 100 gramas do nosso niger. 100 gramas do nosso niger. 100 gramas do nosso business. 100 gramas do meja 120 do cártamo e 30 do nosso girassol. O girassol, gente, eu dou ele um pouco mais apenas em época fria, tá, porque é uma semente realmente muito gordurosa. 30 do nosso girassol, girassol miúdo, tá, pequenininho. Eu não mostrei pra vocês o alpiste e o paincha, mas esse aqui seria o alpiste. Ele é uma sementinha clara, comprida. E esse aqui seria o painso. Essas sementes aqui eu comprei no tete aqui do mesmo perto de casa, pra vocês estarem vendo como faz o mix. Feito isso, vamos pegar nosso pote e vamos misturar isso aqui, né? Vocês podem fazer assim, igual eu tô fazendo. Fecha bem aí pra não escapar. Tá aí nosso mix caseiro, ó, que coisa mais linda. É esse aqui que eu dou pras minhas aves aqui. Você pode ver, ó, ele tá bem equilibrado. Não tem tanto girassol. Tem sementes boas, ó. Tenho certeza que sua ave vai amar. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu vou mostrar um mix de semente, caso você achou esse mix aqui muito fraquinho, eu vou mostrar um mix de semente mais completo. No outro que eu vou fazer, ele vai as mesmas sementes que eu coloquei nesse, mas eu vou acrescentar a senha francesa, o trigo morisco ou trigo sarraceno e o arroz cateto. Mas pra quem perguntou, o que eu uso aqui no berçário é esse, é essa receita aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. Tchau.